Começando mais um vídeo, o que você tá fazendo aí, raposão? Primeiramente eu tô tentando arrancar essa roda, o trem apertado tá desgrama, né? Vamos arrancar tudo, não quero mais não, não quero roda mais não, né Arthur? Vamos arrancar tudo? Sujou? Quem foi que sujou? Você, né? Você pegou o carvão no chão ali e riscou a parede, né seu bonito? Pode fazer isso não, rapaz, eu já não te dou canetão pra você não subir a casa. Galera, é isso, tamo aqui na CH House. Olha aí, velho, tá uma lama aqui na frente de casa, esse dia choveu, trouxe uma areia lá de cima da rua. Raposão estacionou aqui dentro, olha o que que ele fez, velho. Não, não, dá rápido quando eu cheguei, raposão. Raposão, raposão. Onde eu moro lá, não tem lama. Tá tirando a favela, rapaz? Não, a favela lá venceu, asfaltou. Asfaltou? Olha lá. Então é isso, ó. Tamo tirando todas as rodas, daqui a pouco vocês vão descobrir por que que a gente tá arrancando tudo, velho. Ela tá alta, galera, porque a gente tem que tirar as rodas, né? Não dá pra tirar as rodas com ela abaixo. Então fica aí até o final do vídeo, Zones, que eu vou mostrar tudo pra vocês, fechou? Aí, filho. Ô, Arthur, qual roda que você quer, Arthur? Essa aí ou aquela lá que ele tá botando? Qual que você quer? Essa aí é mais bonita? Essa aí é mais bonita, né, filho? Uma roda maior que você, cara. Briga com ele. É essa que você quer? O Arthur é esperto. Não, não. Ele quer a outra. Ele quer a outra, mano. Depois o papai vai colocar aí, filho. Tá bom? Ô, rapazão, deixa eu fazer uma pergunta. Aquele pedaço de antena ali serviu pra quê, mesmo? Cabe de foto, né, rapazão? Ah, moleque, eu falei, o bicho pegou a minha antena, mano, zerada. Era pra fazer carro de foto. Ele tava empenhando todo aqui. Papai, quer aí? Que foi? Essa que você quer, as rodas? Essa aí? Aquela lá? E essa aqui? Quer essa? Você quer colocar essa aqui? Ah, eu não sei qual que você quer, não, então. Não? Não? É pesado, filho. Não, não, não. Não, não. E aí, rapazão, segunda roda? Moço, eu já vou fazer, já tô aqui fazendo duas horas, rapaz, velho. Tá do trabalho, né, mano? Não, não. Galera, é porque ela, caminhonete é foda, velho. E aqueles macaquinhos que a gente tá usando ali, ó. Hum, espaço ali é difícil demais, velho. Falta duas agora. Eu acho que a gente tá quase desistindo. Tô quase desistindo desse trem, moço. Eu sou brasileiro, eu não desisto de não ficar. Tô vendo. Tá todo suado, tadinho. Quer mais água? Não. Tem certeza? Absoluto. O cara quis colocar o carro na sombrinha agora. Eu falei pra arrancar essa roda? Rapaz, mas a bicha ficou feinha com essas rodas, hein, velho? Pode ir. Cê tá doido, galera. Olha isso aí. Cê tá doido. Arrancamos, foi tudo. Olha esses moleque é brother, viu, galera? Cê tá doido. Galera, o que que acontece? Hoje, nós tiramos as rodas pra quê? Tô querendo mudar a cor delas, família. Mas não esquente. Não vai ser nada, nada fora do comum, tá, galera? Igual fazer com o Celta branco, que era roda azul, roda laranjada, roda vermelha. Não vai ter muita coisa assim, não, beleza? Ó, as rodas, galera, tão zero, mas tão precisando de reforma, galera. Muito machucadinha em algumas partes, mas tá zero, tá vendo? Tem que dar uma desempenada. Boa. Essa aqui tá muito zero, velho. Essa também tá muito zero, não tem defeito. Só aquela lá mesmo. Mas eu quero mudar a cor, velho. Como a caminhonete tá com verde agora, velho, tem um black piano aqui na frente. Vamos fazer alguma coisa diferenciada, né, galera? Comenta aí embaixo que cor, ou se vocês querem diamantada ou não. É, pintura com diamantada. Ei, raposão. Oi. Que cor, hein, que nós pintamos essas rodas? Uau, velho. Acho que não é bom falar por agora, não. Não, mas o que cê acha que ficaria bom? Eu acho, diamantada. Diamantada com preto? E tu, mano? Diamantada, mano. É? E aí, galera? Cês concordam com o raposão? O que que cês acham? Pô, ela é escura. É isso mesmo? É. É, porque ela é escura e botou uma roda mais com brilho, né? É, vai ficar diamantadão e pretão, né? Com preto. Parar no contrário. Caralho, hein? É, raposão falou, água parou. Véi, quero agradecer esses dois, mano, aqui, ó, velho. Saiu de casa, trocaram as rodas da caminhonete pra nós, que eu tava no ralo ali dentro, né, mano? Na correria, velho. E sempre quando eu consiga ajudar os moleques também, nós tá aí na correria. E a caminhonete tá aí. Vamos dar um grau nela, né? Passar uma água daqui a pouco. E é isso, levar a bichinha pra trocar as rodas. É, galera, já é outro dia. Vamos botar as rodas dentro do C4. Por quê, galera? A grandona vai ficar aqui quietinha. Vamos dar um banho nela mais tarde. E é isso, beleza? Acho que vai caber tudo aqui. Vamos lá, lá na loja dos moleques lá. Os moleques mandam muito. Oi. Você não quer que eu bote dentro do carro? Por quê? É porque é da Yaya? É porque é da Yaya? Mas eu tô levando as rodas ali, ó. E aquela lá? Não, eu tô levando não. É pra deixar aqui? Aham. Ele não quer que eu tire as rodas do carro, não, família. Ixi, o cara ali já tá desanimado. Tu não quer que eu deixe ele levar as rodas, não, mano? Quer não? Não. Não, vai levar ele também. Vou perder um bom rodo, né, assim, ó. É por isso que ele tá ali. Olha lá, mano. É, eu. Não, 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 não. Não, 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 não. Bota lá, rapaz. Eu lá dentro. Eu vou tentar, cara, que a bicha é pesada. Vai, você. Pá, como é que eu não vai botar as rodas aqui? Ele não quer que eu leve as rodas. Por quê, Arthur? Por quê? É da Yaya, eu sei. Vem cá, filho. Vem cá, vem. Vem cá, vem cá, pai. Vem cá. Vem falar comigo. Calma. O papai vai levar as rodas ali já atrás. Tá bom? A Yaya não vai ficar sem roda, não. Viu? A Yaya não vai ficar... Galera, imagina se essa caminhonete um dia for embora. A Yaya vai ficar com as rodas. O papai só tá levando ali e já vai voltar. Só vai arrumar. Tá bom? Tá bom, neném? Precisa ficar assim, não, cara. Viu? Fica tranquilo. Vou chorar de novo. Não quer que eu leve as rodas, não? Hum? Quer? O papai só vai arrumar, tá bom? Viu? O papai já traz as rodas de novo, tá bom? Lindo. Não! 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 O papai só vai arrumar, filha, as rodas. Não, não, não. Você quer as rodas na grandona? É? Na Yaya? Ô, gente. Nós só vamos levar ela ali e já traz, tá bom? Calma, meu filho. Tira a mãozinha. Não! Ô, neném. Calma, meu filho. Não! Ô, neném. Vem cá, vem. Vem cá, vem cá. Calma. Vem cá, tu. O papai só vai levar as rodas, vai trazer de volta e vai botar na Yaya. As rodas vão ficar mais bonitas, cara. Eu sei que você gosta dessas rodas. Eu sei que você gosta, pai. Não, neném. Calma, tá bom? O papai vai trazer de volta. Vamos lá ver a Yaya como é que tá. Vem cá. Dá a mão. Vamos ali ver a Yaya. Olha a Yaya com as rodas, ó. Tá com as rodas. Olha ali as rodas do Yaya, ó. Vem cá, vem as rodas de perto. Vem cá. Olha a roda, ó. Bota a mão na roda, ó. Olha a roda. A Yaya tá com roda. Viu? Viu, tá bom? Vou arrumar aquelas e o papai vai trocar de novo. Tá bom? Chora não. É, galera. Imagina desfazer da S10 um dia. Como é que vai ser? Tadinho, mano. Tadinho, velho. Bora. É isso aí, galera. As rodas já tá aqui. Já tamo aqui na Samba Ovaia. Deixar elas ali. É, filho. Chegamos aqui nos Brothers, viu? Essa loja aqui tem o dom, mano. Esse moleque manda muito. Vamos lá dentro. Ei, cheguei aqui aonde? Qual é o nome da loja? A G Rodas. A G Rodas, moleque. Vou deixar o contato dos moleques na descrição. Vamos fazer um trem louco aqui. Não fala o nome da co agora, não, hein? Aí, ó. Vamos deixar as rodeiras aqui. Mano, ó. Só essa aqui tá mais ou menos. Isso aqui é fácil pra nós. Ela não tem trincado, tá ligado? Tá top. Só tem que desempenar. Porque o volante tava tremendo, então eu sei que tem que desempenar. E meter tinta, filho. Fechado? Tá doido. Então bora. É, meu filho. Falei que ia dar um grau, né? Vamos lavar ela aqui. A bichinha tá suja. Vou guardar ela na capa pra quando as rodas ficarem prontas. Vai colocar nela, vai ficar esparrado, viu? Nós tivemos uma ideia lá de cor lá. Vocês vão gostar, viu, família? Até que nas originais ficou feia, não. É bom que ficou mais confortável, hein? Então é isso, galera. Zerado agora. Só esperar as rodeiras. Gostou do vídeo? Tamo junto. E até o próximo. Deixa o like e se inscreve no canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.